Abertura 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 Que eu não posso sufrir Se você já não é feliz Aí não é de mim Se eu perdoe assim Mas eu não tenho feliz México, Colombia 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 México 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 Sabes que eu amo, cumbia, que foi um borracho e um louco também Que eu não sabe que eu ainda te amo e que eu nunca te deixaré Porque... O que é que eu? E amor, da marinha e nos vai separar O que é que eu? E amor, da marinha e nos vai separar A mim, senhor! E amor, da marinha e nos vai separar O que é que eu não sei que eu nunca te amo e 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 que eu nunca te amo. para António Iñezcas e familia Isabel Pilar Francisco Ramírez, esposa para António Iñezcas e familia para António Iñezcas e familia Iñezcas e familia vamos o que eu nunca te desmaré porque eres tú mi amor, nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor, nada ni nadie nos va a separar salve a la gente de República Dominicana, Puerto Rico Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador Guatemala, Honduras, Salvador y la gente de México, Ravulga seguimos e a a a a a Obrigado.